E chegou a hora de eleições aqui no Jornal do Rio. Nosso pré-candidato de hoje é Felipe Santa Cruz, do PSD. Boa noite, Fernando Davi. Oi, Yasmin. Boa noite pra você, boa noite a todos. E olha, o diferente dessa entrevista é que ela é totalmente sem edição. A ideia é que o eleitor possa avaliar também a capacidade de os candidatos serem objetivos nas suas respostas. Todos terão oito minutos. Então, quanto maior o poder de síntese, mais assuntos a gente vai conseguir abordar aqui. A gente vai entrevistar hoje o candidato Felipe Santa Cruz, candidato pelo PSD. Candidato, boa noite pro senhor. O cronômetro vai começar a rodar assim que o senhor iniciar a sua resposta. E eu quero começar perguntando sobre segurança pública. Porque hoje o morador do Rio tá com medo de sair na rua, né? Tem muitos roubos de rua. E principalmente depois do advento da chamada quadrilha Pix, né? Em que o assaltante rouba o seu celular e tem acesso às suas contas bancárias e acaba conseguindo, em alguns casos, roubar uma grande quantia. Então, eu quero começar aqui perguntando qual é a sua proposta, né? Pra reduzir a incidência desse tipo de crime. E qual seria o enfoque, de uma forma geral, da sua política de segurança? Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos ver se eu sou um advogado com poder de síntese. A nossa proposta é mudar o que tá aí. Ter coragem, né? Coragem pra enfrentar... Quem tá assistindo as propagandas do governo do estado do Rio de Janeiro tá impressionado. Tão pintando o Rio de Janeiro cor-de-rosa. Acabou o crime no Rio de Janeiro pelas propagandas que tão passando aí no seu intervalo. Quem anda nas ruas sabe que não é assim. Nós vamos investir na polícia. Nós vamos garantir a unidade do sistema de justiça. Vamos fazer o Ministério Público agir articulado com a polícia, com a Secretaria da Assistência Penitenciária. Vamos fazer o Poder Judiciário. Eu sei que sou o candidato capaz de fazer isso, dessa articulação. E vamos investir em tecnologia. Você sabia, Fernando, que o Rio de Janeiro, ao contrário de estados muito mais pobres do que o Rio de Janeiro, como a Bahia, menores estados, inclusive com áreas territoriais maiores, o Rio de Janeiro não tem cerco eletrônico. Nós vamos trazer tecnologia, vamos cercar nossas estradas com inteligência, as nossas cidades, e vamos combater o crime com firmeza, mas também respeitando o direito dos mais pobres. Nem a polícia homicida, que é a polícia atual, nem a polícia da omissão, que eu também não aceito. Candidato, agora falando sobre transportes, diariamente a gente recebe dezenas de críticas dos usuários da Supervia. Qual seria a sua proposta para melhorar esse serviço? E qual seria a sua prioridade na área de transportes? O mais pobre sofre mais. Essa é a verdade. O que embora, por exemplo, em Belfor Roxo, em Saracuruna, está sendo massacrado pela covardia do governo estadual em cobrar da Supervia o cumprimento dos seus contratos? Não é empresinha qualquer, não. É uma das maiores concessionárias do mundo. Mas o governo é frouxo. O governo não tem coragem de fazer valer a vontade do Estado. Nós vamos proteger essas pessoas. E vamos pagar parte da passagem. Nós vamos investir 5% do orçamento do Rio de Janeiro, porque é uma métrica internacional no subsídio, pagando a passagem de quem é mais pobre. Não do rico, não para quem usa o metrô da Barra, mas aquele que é mais pobre e vem da Baixada Fluminense. É isso que nós vamos fazer com seriedade e coragem para mudar o que está acontecendo. Agora, em relação à saúde, qual é a sua avaliação sobre a atual situação dos hospitais estaduais e como fazer para que esse atendimento, que hoje, para muita gente, é uma coisa complicada, para melhorar esse atendimento? Olha o duplo flagelo que vive a população do Rio de Janeiro. Os hospitais estaduais abandonados e a rede federal absolutamente sucateada. Fernando, é uma situação sui generis. O governador é aliado do presidente da República, os dois são do Rio de Janeiro, do mesmo partido, três senadores do Estado no mesmo partido e ninguém faz nada em relação à rede federal, em relação aos hospitais. E pior, estão politizando as UPAs e os hospitais. Hoje, para ser atendido, tem que ser amigo de deputado, tem que ser amigo de vereador. Para trabalhar na rede de saúde, tem que ser indicado um deles. A primeira coisa que eu vou fazer é expulsar da saúde a política. Política e saúde não combinam. Nós vamos investir na saúde desse Estado com seriedade e com gente que entende saúde, que é médico, é gente séria e não político. Candidato, agora falando sobre educação, o Rio de Janeiro, um dos estados mais ricos do país, no último IDEB, ocupou o vigésimo lugar entre os 27 estados da federação. O que está acontecendo? Qual é o raio-x que o senhor faz dessa situação? E como virar esse jogo da educação pública? Aí, esse jogo, vou lhe dizer, não tem como virar o jogo da educação sem professor. No Rio de Janeiro, a carga horária está desestruturada, o professor desvalorizado, falta professor em sala de aula, falta professor de matemática. Nós, no município do Rio de Janeiro, o meu partido, o PSD, já em 2024, com o dinheiro da CEDAI, que o governador está espalhando aí em cargo, comissionado, fazendo obra que liga nada, lugar nenhum, já em 2024, 50% das nossas crianças na capital estarão em regime integral. Nós vamos fazer isso no Estado, nós sabemos como fazer. E digo mais, não é o regime integral qualquer, não. É focado em matemática, matemática, porque matemática é a profissão da base, a profissão do futuro, que são as profissões tecnológicas. Nós vamos investir fortemente em matemática, investir fortemente na carga horária dos nossos professores. Nós temos jovens professores, por exemplo, que trabalham em 16 horas e estão dirigindo escola. Estão dirigindo as escolas com a menor carga horária. Nós vamos aumentar a carga horária e valorizar o professor, porque sem professor... Eu sou filho da escola municipal. Eu fui educado numa escola municipal e cheguei à presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Eu lembro, professora Suzy, a minha professora que me alfabetizou, nós vamos valorizar. Você, professor, no nosso governo vai ser o centro da recuperação desse Estado. Porque fica-se falando em segurança pública, fica-se falando na decadência do Estado e se esquece que sem educação, sem oportunidade, nós não vamos mudar a realidade do povo pobre do Rio de Janeiro. Falando em realidade do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um Estado muito rico, mas que há algum tempo tem uma taxa de desemprego superior à média nacional. O Rio de Janeiro tem petróleo, o Rio de Janeiro é um Estado conhecido pelos serviços, tem o interior também que é muito forte. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa situação e como gerar emprego? Fernando, o Rio de Janeiro perdeu 500 mil postos de trabalho formal nos últimos cinco anos. Meio milhão é uma hecatombe. A pobreza que a gente está vendo nas ruas, na Baixada, na Zona Oeste, em São Gonçalo, é fruto do desaparecimento do emprego. E por quê? Governadores presos, politicagem, esvaziamento da segurança jurídica no Estado. Nós temos que garantir com firmeza na segurança pública, com educação, com saúde, com um conjunto de políticas sérias que as pessoas venham para o Rio investir. Nós precisamos recuperar o emprego na indústria que está sendo... Nós estamos perdendo para os estados do nosso entorno. Nós temos a maior, não a maior carga de tributação do Sudeste do país. Você sabia que usar o celular, você que está usando o celular, que é hoje fundamental para tudo, você paga no Rio mais caro do que em São Paulo, Minas e no Espírito Santo, por conta do ICMS, sem mudar essa lógica tributária e atrair emprego e renda, atrair indústrias, nós não vamos mudar a realidade do povo do Rio. Candidato, olha, seis minutos e trinta, a gente já passou pelos cinco grandes temas, vamos em frente? Eu acho que eu estou indo bem, eu estou sendo objetivo. Sem dúvida. Petrópolis, mais de 200 mortos este ano, uma tragédia que se repete, né, a cada três, a cada quatro anos. Como evitar? Ah, primeiro, sabendo que não é uma exceção. As mudanças climáticas vieram para ficar. Nós precisamos que o Rio de Janeiro seja o estado da sustentabilidade, do meio ambiente. Nós precisamos investir fortemente em ser um estado verde. Nós precisamos usar a força da criativa, o compromisso do nosso estado com essa agenda para mudar essa perspectiva. E digo mais, nós vamos ter que ter uma forte política de habitação. Nós temos milhares, lá em Petrópolis, oito mil famílias morando em zonas de risco. É possível fazer? É. Mas para isso, teremos que ter um governo articulando municípios, estado e União Federal. Possível é, vai exigir muito trabalho e muita coragem e nós somos capazes de mudar essa realidade. Sabendo o seguinte, não é uma exceção, o verão está vindo aí e mais uma vez o governo não está fazendo nada. Candidato Felipe Santa Cruz, quero agradecer a sua disponibilidade, obrigado pela sua entrevista e, sem dúvida nenhuma, a gente vai continuar agora se falando até a eleição. E as minhas, a gente volta ao estúdio.